Ele era o Arauto de Manwë e um dos maiores dos Maiar, comandante das hostes dos Valar. Eonwë Olá, Tolkien e Tolkien! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Eonwë, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O nome Eonwë tem um significado desconhecido. Ele não aparece em nenhuma etimologia élfica conhecida. Isso significa que ele deve ser derivado da língua nativa dos Valar e Maiar, o Valarim. Seu nome anterior era Fionwë, antes de Tolkien mudá-lo para Eonwë. Eonwë era o porta-bandeira e arauto de Manwë. No Silmarillion, sua elevada posição está registrada. Eminentes entre os Maiar de Valinor, cujos nomes são lembrados nas histórias dos Dias Antigos, são Ilmare, a Aia de Varda, e Eonwë, o Alferes e arauto de Manwë, cujo poder em armas não é ultrapassado por ninguém em Arda. Depois dessa brevíssima apresentação no Valar Quenta, Eonwë só aparece no Quenta Silmarillion, na cena em que Eärendil está caminhando pelas ruas vazias de Tyrion. Andou pelos caminhos desertos de Tyrion, e a poeira em sua vestimenta e seus sapatos era uma poeira de diamantes, e ele brilhava e faiscava enquanto subia às longas escadas brancas. E chamava em voz alta em muitas línguas, tanto de elfos quanto de homens, mas não havia ninguém para responder. Portanto, virou-se enfim na direção do mar, mas no momento em que tomou a estrada para a costa, alguém de pé no alto do monte chamou por ele, em uma grande voz, gritando, Salve Eärendil dos marinheiros o mais renomado, o esperado que de súbito vem, o ansiado que vem além da esperança. Salve Eärendil, portador da luz antes do sol e da lua, esplendor dos filhos da terra, estrela da escuridão, joia no ocaso, radiante na manhã. Essa voz era a voz de Eonwë, arauto de Manwë, e ele vinha de Valimar e convocou Eärendil a ficar diante dos poderes de Arda. Depois da conversa de Eärendil com os Valar e a escolha de seu destino junto de Elwing, Eonwë foi até a praia onde os três marinheiros amigos de Eärendil estavam esperando. Colocou os três num navio e os Valar os lançaram com um vento forte para o leste. Quando Manwë decidiu atender ao apelo de Eärendil, que tinha ido pedir pelos elfos e homens ajuda contra Morgoth, Eonwë foi enviado para a Terra-média liderando as hostes dos Valar. A maior parte do exército do oeste era formada pelos Vanyar, sobre os quais falamos lá no TT nº 271. Mas também havia uns poucos Noldor que não tinham participado da revolta e os Teleri que conduziram os navios, mas não pisaram em terra firme. Sobre a Guerra da Ira vai ter um vídeo próprio aqui no TT. Mas já podemos adiantar um importante detalhe que ficou de fora do Silmarillion publicado. É que foi Eonwë quem derrubou Morgoth. Essa informação está presente tanto nas primeiras quanto nas últimas versões do Akalabeth. Christopher Tolkien deixou isso de fora da versão publicada, pois ele achava que o pai tinha a intenção de diminuir o papel de Eonwë. Porém, o próprio Christopher reconheceu depois que foi um erro ele ter deixado esse detalhe de fora. O texto exato que foi omitido fala, Na Grande Batalha, quando por fim Eonwë, Arauto de Manwë, derrubou Morgoth e Thangorodrim foi quebrada, os Edain lutaram pelos Valar, enquanto outras famílias de homens lutaram por Morgoth. Isso só foi revelado lá no volume 12 de A História da Terra-média. Morgoth foi então atado com a corrente Angainor. As duas Silmarils foram retiradas de sua coroa e guardadas por Eonwë. Como Arauto do Rei Antigo, ou seja, Manwë, Eonwë convocou os Elfos de Beleriand a partirem da Terra-média. Maedhros e Maglor se recusaram, como foi falado lá nos TTs 378 e 398. Eles ainda mandaram uma mensagem para Eonwë requisitando a Silmarils, que era uma obra de seu pai. Eonwë respondeu que os filhos já não tinham mais direito às obras do pai, pois já tinham praticado diversos feitos impiedosos. Eles deveriam ir para o oeste e enfrentar o julgamento dos Valar, e somente por ordem deles as Silmarils poderiam ser entregues. Certa noite, os filhos de Feanor se esgueiraram pelo acampamento de Eonwë. Encontraram o local onde as Silmarils estavam guardadas. Mataram os guardas e pegaram as joias. Todo o acampamento se levantou contra eles, mas Eonwë não deixou que eles fossem mortos, e então eles fugiram com as Silmarils. Quando as Thangorodrim foram destroçadas e Morgoth sobrepujado, Sauron pôs sua feição bela de novo, e fez reverência a Eonwë, o Arauto de Manwë, e abjurou todos os seus malfeitos. E alguns sustentam que isso não foi, no começo, feito com falsidade, mas que Sauron em verdade se arrependeu, ainda que apenas por medo, estando assustado com a queda de Morgoth e a grande ira dos Senhores do Oeste. Mas não fazia parte do poder de Eonwë perdoar aqueles de sua própria ordem, e ele ordenou que Sauron retornasse a Aman, e lá recebesse o julgamento de Manwë. Então Sauron se envergonhou, e não estava disposto a retornar humilhado e receber dos Valar uma sentença, quiçá, de longa servidão em prova de sua boa-fé, pois, sob Morgoth, o seu poder tinha sido grande. Portanto, quando Eonwë partiu, escondeu-se na Terra-média, e recaiu no mal, pois os laços que Morgoth lançara sobre ele eram muito fortes. Os Edain que ajudaram o Exército do Oeste na luta contra Morgoth foram recompensados. Eonwë ficou um tempo com eles, e muito os ensinou. Os futuros Númenóreanos foram abençoados por Eonwë com muito poder e sabedoria, além de vida longa. Como curiosidade, podemos dizer que nas primeiras versões do Legendário, Eonwë era filho de Manwë. Mas depois, Tolkien abandonou a questão dos Valarind, os filhos dos Valar. Então, Eonwë passou a ser apenas Arauto de Manwë. Aратa-te-feira Anos A A E A A A A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Apesar de não aparecer muito nas histórias, Eonwë era um dos mais poderosos dos Maiar. O Arauto de Manwë derrubou Morgoth, pôs Sauron de joelhos e ainda foi responsável por transformar os Éden em Altos Homens. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.